Respeitável público, o tema da nossa oficina de dança de hoje é o circo. A CIDADE NO BRASIL No dia 27 de março, comemoramos o dia do circo. Malabarista, palhaço, equilibrista, contorcionista, mágico, trapezista, acrobata, são alguns dos artistas que brilham no picadeiro. Atenção, criançada, o circo chegou! Vai, vai, vai começar a brincadeira, tem charanga tocando a noite inteira, vem, vem, vem ver o circo de verdade, tem, tem, tem picadeiro e qualidade. Corre, corre minha gente, que é preciso ser esperto, Quem quiser que vá na frente, vê melhor quem vê de perto. Mas no meio da folia, noite alta, céu aberto, só pro vento que protesta, cai no teto, rompe a luna, pra que a lua de carona também possa ver a festa. Vai, vai, vai começar a brincadeira, tem charanga tocando a noite inteira, vem, vem, vem ver o circo de verdade, tem, tem, tem picadeiro e qualidade. Bem me lembro, trapezista, que mortal era seu salto, balançando lá no alto, parecia de brinquedo, mas fazia tanto medo que o zezinho do trombone, de renome consagrado, esquecia o próprio nome, e abraçava o microfone pra tocar o seu dobrado. Vai, vai, vai começar a brincadeira, tem charanga tocando a noite inteira, vem, 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 vem ver o circo de verdade, tem, 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 tem picadeiro e qualidade. Faço versos pro palhaço, que na vida já foi tudo, foi soldado, carpinteiro, seresteiro, vagabundo, sem juízo e sem juízo, fez feliz a todo mundo, mas no fundo não sabia quem seu rosto coloria, todo o encanto do sorriso que seu povo não sorria. Vai, vai, vai começar a brincadeira, tem charanga tocando a noite inteira, vem, vem, vem ver o circo de verdade, tem, tem, tem picadeiro e qualidade. E aí 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 Se você fosse uma artista de circo, Qual seria a sua especialidade? O desafio de hoje é me enviar uma foto ou um pequeno vídeo representando o artista de circo que você queria ser. Usem a criatividade e façam bonito no picadeiro. Uma pirueta, duas piruetas, bravo, 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 super piruetas, ultra piruetas, bravo, bravo, Salta sobre a arquibancada. Salta sobre a arquibancada e tomba de nariz, que a moçada vai pedir bis. Que a moçada vai pedir bis. Quatro cambalhotas, cinco cambalhotas, bravo, bravo, Arte cambalhotas, viva e cambalhotas, bravo, bravo. Rompe a lona, beija as nuvens, tomba de nariz, que os jovens vão pedir bis. Que os jovens vão pedir bis. Que o intervalo tem cheirinho de macarrão. E a barrigues, rompe a mágica, o trofãozis. Quero um prato, cê tá louco, quero um pouco, cê tá chato, só um pedaço, cê tá coro, eu que morro, seu palhaço. Olha o público cansado de esperar, o espetáculo não pode parar. Vinte piruetas, trinta piruetes, bravo, bravo. Polo e piruetas, mate os piruetas, bravo, bravo. Sobe ao céu, fura calota e tomba de bumbum, que a patota grita mais um. Que a patota grita mais um. No intervalo tem cheirinho de macarrão. E a barrigues, rompe a mágica, o piluetes. Quero um prato, cê tá louco, eu quero um pouco, cê tá chato, só um pedaço, cê tá coro, eu que morro, seu palhaço. Olha o público cansado de esperar, o espetáculo não pode parar. Sempre cambalhotas, sempre cambalhotas, bravo, bravo. Max cambalhotas, esta cambalhotas, bravo, bravo. Salta além da estratosfera e cai onde cair. Que a galera morre de rir. Que a galera morre de rir. Ai, me assustere, já tô vendo estrelas. Bravo, 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 bravo. Ai, minha cachora. Não tomando a bola. Bravo, bravo. Lona. Nubes. Se tomba no hospital. Uma pirueta. Uma cambiola. Uma cambalhota. Não tomando a bola. E o pessoal delira. Max e pirulito, ultravioleta. Bravo, bravo. Tchau. Um importante flight. Se Belle suspenso Um importante Marcelo. 한 segmento de moto. Obrigado.